O paciente, Jurandir, fez uma fratura no rádio com uma luxação da una. Bom, e aí ele passou por um procedimento cirúrgico, aonde ele colocou nessa região uma placa em T e colocou um fio de Kirchner aqui na una. Nós, no momento, não temos raio-x do pós-operatório, mas vamos orientar o pós-operatório dele na fisioterapia. Então, Jurandir, você autoriza essa filmagem? Eu autorizo. Beleza, então a gente, a que hora eu vou orientar aqui? Então, o que acontece? Essa articulação aqui, que é a articulação metacarpo-falangiana, ela tem que movimentar. Ela tem que movimentar essa articulação aqui, que é a articulação interfalangiana proximal e a interfalangiana distal. Tem que mobilizar, não tem problema nenhum. O polegar, ele está livre também, para mobilizar a interfalangiana e a metacarpo-falangiana. Então, a metacarpo-falangiana dos outros dedos também tem que ser mobilizada. O cuidado que a gente tem que tomar é, aqui fica a una. Então, o movimento, que é o movimento de pronossupinação, tem que ser evitado, por enquanto, para não ter atenção sobre o fio. Mas o movimento de flexão palmar e flexão dorsal pode ser realizado com cuidado, para alcançar a amplitude total. Então, a gente agora vai mostrar como é feita a cinese. A gente aqui vai mobilizar a articulação e vai mobilizar cada articulação aqui no seu movimento. Então, na flexão-extensão, na flexão-extensão da articulação, na abdução-adução e na oponência. Nessas aqui também, pode mobilizar à vontade, interfalangiana distal, interfalangiana proximal e a metacarpo-falangiana. Pode movimentar sem nenhum problema. Então, tem que mobilizar todas essas articulações aqui e fazer com que ele consiga ir alongando aos poucos até chegar aqui. O movimento, aí a gente pega aqui o movimento da mão, ele também, aqui ó, o punho. Então, ele vai, ó, pode mobilizar o punho, pode fazer um trabalho do desvio radial e unar. Agora, esse movimento tem que ser muito suave, muito pouquinho, não pode ter dor nesse momento, para não tensionar o fio de kitchener que está aqui. Quando ele chegar em casa, ele vai tirar, ele vai tirar esse curativo, que é um curativo compressivo, vai passar o que você tenta, vai colocar uma gase só onde tem o corte da cirurgia e vai botar o micropore. Vai manter sempre a mão para o alto, entendeu? Para drenar essa região. E vai colocar gelo, tanto nessa parte de dentro, quanto a parte de fora, 20 a 30 minutos, de hora em hora, porque o gelo é anti-inflamatório e analgésico, tá? Pode realizar movimento de cotovelo, não tem problema nenhum, na posição neutra, isso. E movimento do braço. Isso aí, movimento do braço. Todo movimento do braço está liberado, tá? Não pode apoiar essa mão, não pode apoiar o punho, até a consolidação. Mas durante esse período, vai ganhando amplitude articular. Perfeito, fechamos aí.